Música Como pode, né? Música E agora o quê? Que o quê? O que faz aqui parado? Coisas Mas que tipo de coisas? Não sei Que bosta Lembra que na semana passada eu cerrei o meu dedo por sua culpa? Por minha culpa? Claro que sim É que foi sem querer, querer Ou sem querer, querer Olha, já churece Por que você não vai sumir daqui? Tá bem Com licença, hein? Se machucou? Imagina, não! Então por que o senhor está Com essa cara de Trouxa? Escuta, senhor Por acaso você não viu uma bola por aí? Ali está O que é que foi? Te confundiram com uma bola Olha lá, olha lá Como você é gay? Eu não estava falando do Nhonho, eu estava falando desta bola aqui Obrigado Você parece um jogador de futebol, primeiro bate e depois geme Isso mesmo, Xuxu O que você acha da gente jogar golfe? Eu acho uma merda Também acho jogos no futebol, a gente pega e chega e zaz! Ai! Que bosta, hein? Outros seguintes, a gente chega e... Bate desse jeito, né, meu irmão? Fiz rápido assim, então eu cheguei. Oh, é, oh! De novo! Que bom! Não é tão bom! Mas vamos repetir a cena. Ai, eu vou descontar. Ai! Agora eu vou estourar sua cabeça com a vassoura, cê vai ver só, peraí. Não, não! Chega! Que vassourada que eu levei! Uou! Que bosta, hein? Com licencinha! Agora, mais uma vez, para redobrar o seu prazer, vamos repetir a cena. Eu acho que alguém chegou. Não, 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 a culpa não foi minha, dessa vez não. Com que direito você impede o meu filho de brincar com a bola dele? Tem... E não vaiちゃ, caraca! Cala! Cala se! Cala se! Cala se! Cala se vocês me deixaram! Quem? A música? Vai socorrer o professor Girafales! Escuta aqui tesouro! Oxa! Ai, professor Girafales! Professor Girafales, por favor! Foi o que caiu de pelar O que você disse? Eu não tenho cabeça Professor Girafales, o que que houve? O que houve quando? E estava aí, desmaiado Eu acho que ele desmaiou com a emoção de ver você Eu só me lembro que entrei na vila e... O que foi? Minha cabeça dói Tesouro, não quer ver se consegue para o professor Girafales algo para a cabeça? Cis, aqui está Como se sente? Eu quis dizer pra você comprar algo para a dor Então assim sim Não gostaria de entrar para tomar pinhas Tô cheia de fome O senhor derrubou o martelo Obrigado Por nada É só um favor de segurar isso aqui um momentinho Sim Permita-me Revanta só um pouquinho Tá bom Calma Não pode, né? Está vendo, chá? Porque você queria me bater Estou falhando com você Que burro, dá zero pra ele E agora o que foi? Hein, hein, hein? Eu já encerrei Não entendi nada Escuta, chá Você sabe o que aconteceu com o Inhonho? Por isso eu digo que já sei o que aconteceu com o Inhonho Me enganei Não te devolva o soco porque tenho que levar isso para o professor Girafales Vamos fazer as pazes? Não Prometo que eu nunca mais Te dou mais vassouradas E não vou mais te chamar de Mas você não me chamou disso, chá Não, porque não deu tempo Toca aqui Ahn... Você também não vai bater em mim, né? Eu não vou te bater Toca aqui Ahn... Vou bater no Kiko Por quê? Porque ele vive me chamando de Baleia Kiko é um papagaio que só repete o que os outros dizem Eu já sasso Quando ele sair o melhor jeito é Vassouradas Pra ele saber o que é aguentar 40 toneladas em cima Que bosta Outra vez Por que ele tá xoxo? Não sei, eu estava defendendo ele Hum... Josh, o que você acha da gente brincar de carpinteiro? Não O senhor Madruga se irrita quando brincamos com as coisas dele Ahn... É melhor trabalhar em outro lugar Seu Madruga, por acaso eu não ouviu por aqui o Kiko Nãn... Há algum problema? Cês que pedimos pra ele comprar um remédio para dor de cabeça e ele me trouxe Viagra Não é que o Kiko é burro que não consegue compreender o sexo? Que? Não ouvi, não ouvi Kiko 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 Se me chamar? Não, é Era o Professor Linguiça O Professor Girafales Ele foi por ali O Professor Girafales Ele foi por ali O Professor Girafales Ele foi por ali Cês Você não vai procurar por ele? Mais tarde eu vou Escuta por que o senhor trabalha nesse pátio aqui, hein? Pra ver quem é o primeiro idiota que viria me perguntar E eu fui o primeiro? Exatamente Kiko Kiko Rá, rá, rá Hihi Que bosta Você fica aqui cuidando disso um pouquinho? Com certeza Hihi E se for dar uma martelada Procura dar na cabeça, hein? Cuidado Parece uma Velha reumática Tcha Eu tô tomando conta pro seu Madruga Zaza Agora podemos brincar de carpinteiro Não Bate nele Não, não, não Você me aguentou Vamos brincar de carpinteiro todos juntos Mas eu fico com o serrote, hein? E eu com o martelo E eu fico com a cola Que negócio é esse? Ganho que é a goma que se chama cola Verdade? Si Será que o seu Madruga não deixou a cola lá na casa dele? Eu vou ver Não Por que não, hein? O Kiko pediu primeiro E eu vou brincar com o quê? Com a cola Já encontrou o Kiko? Não Ouça Não viu Kiko? Está procurando a cola Que cola? Aquela bomba usada pelos carpinteiros Pra colar Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Que diabos está fazendo na minha casa, hein? Estava procurando a cola A cola de quem? Ora, suça Ouça, se eu te pegar dentro da minha casa outra vez sem pedir permissão Eu te digo Que bosta Tchau Tchau E o seu Madruga? Ele foi por ali Ah, sim, só E o Nhonho? Ele foi por ali Então nós dois podemos brincar Claro Como você é tonto? Assim não corta nada Ah, então como é? Com os dentes pra baixo Que bosta Com os dentes do serrote, seu tonto Por isso eu digo que é com os dentes do serrote, tonto Coloquei O que você fez? Foi sem querer, querer Ele passou justo quando ia dar uma martelada Agora eu vou te fuder Toma, chave, eu te empresto Vocês não vão acreditar no que eu vou dizer Eu fui a todas as casas da vila e ninguém tem cola O que aconteceu com o professor Girapares? Desmaiou De tanto ouvir barulho de marteladas Gol de Pelé Outro gol de Pelé Eu também tenho muita classe O que aconteceu? Levei uma martelada Tinha que ser o Chachur esse Que? Era só o que faltava, hein? Foi porque eu já vi Não! Não se junte com essa talha Se uma droga Deixa eu cair o martelo Não quer ele? Deixa eu... Tudo por culpa de quem? Foi culpa do Chaves Permita-me, permita-me Dá o troco ol Legenda por Sônia Ruberti